Já que é pra falar disso... Vai, vamos lá. Vamos falar da vergonha. Isso! Vamos falar... Tem que ser assim, tem que ser assim. Essa parte do programa tem que ser assim, ó. Dá uns parabéns ao Palmeiras, dá uns parabéns. Parabéns. Parabéns pro Palmeiras. Parabéns pro Palmeiras. Parabéns pro Palmeiras. Encerrou. Já comentamos, encerramos. Agora vem, Tico. Agora eu posso ouvir. Começou um novo programa. Abre o garfo e começou um novo programa. Vamos falar da pouca vergonha que é o Flamengo. Vamos falar do vexano que é o Flamengo. Vamos aplaudir a vergonha do Flamengo. Eita porra! Vamos aplaudir a vergonha do Flamengo. Olha aí os aplausos. Aplaudam a vergonha que é o Flamengo. E que não me venham falar do Tite. Esquece, treinador. Desse time sanguessuga. Esquece. Agora é começar a falar de jogador. De novo. De novo. O que foi o primeiro gol? O que foi o primeiro gol do Santos? O Thiago Maia entrega a bola, dar um passe para o jogador do Santos. Com três marcadores. Três marcadores no Soteudo. Vem o Wesley. O anão está jogando demais. Não, não, não. Está jogando demais. Mas aí vem o Wesley. Aí tem aquele negócio. Ah, mas ele é novo. Ah, ele é novo. Ele é imaturo. Não precisa ser burro. Burro toda hora. Toda hora vem uma burrice do Wesley. Oh, meu gosto. E jogou do Flamengo. Três jogadores marcando o Soteudo. Ele faz a falta. Como é muito difícil. Ele faz a falta. Aí no lance da falta sai o gol. E aí tem escândalo de arbitragem também, que a expulsão do Gerson foi um escândalo. O tal do Clem é outro brincalhão. Mas eu vou ser... Eu vou ser aqui justo. Se eu falei que o Botafogo não pode reclamar da arbitragem, porque foi frouxo quando precisou decidir, o Flamengo não pode reclamar da arbitragem também. Pode reclamar, mas não pode culpar. Porque o Flamengo levou o gol quando estava igual. Um gol ridículo. O Flamengo não jogou bem. A defesa do Flamengo segue uma várzea. O Rossi, que chegou do Boca Juniors, ídolo do Boca, falhou no segundo gol. Que o Joaquim... O Joaquim... Chuta de fora da área. Esse Joaquim é bom. O do operado é ruim. E o Rossi aceita. Então, é um Flamengo que é uma vergonha. O ano do Flamengo é uma vergonha. E sabe como que pode fechar? Você que gosta. Vai, vai. Sabe como pode fechar? É que eu estava na hora... Para acabar com o Rodolfo Landinho e com o Marcos Braz. Fora da Libertadores. O Flamengo, no último ano da brilhante gestão, Landinho e Marcos Braz, pode não disputar Libertadores. Olha que bem feito que ia ser isso. Olha só. Porque não está fácil, não, hein? O Flamengo tem Frafru. A gente não sabe como vai ser o Fluminense no domingo. Ou é sábado, né? Afinal, é no sábado. Sim, final sábado. O Flamengo enfrenta ainda, Tico. O Flamengo enfrenta Fortaleza. O Flamengo tem. Fortaleza agora, lá. Sim. Não, tem o Red Bull. Espera aí, o jogo que está devendo. Tem o Fortaleza agora, final de semana. Vai ter o Palmeiras no Maracanã. Palmeiras, Maracanã e Frafru. Esse é o que eu lembro. Tem mais quem? Atlético Mineiro? Tem? Vamos ver aqui a tabela do Flamengo. Vê aí a tabela do Flamengo. Eu vou ver a tabela do Flamengo. Agora. E vou te falar o que vai acontecer. Agora. O ano do Flamengo, Bruno Prado, ele pode acabar assim. O ano que foi, eu sempre cravei, é o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. Apilhado, mas você está esquecendo o Santo André. Apilhado, mas você está esquecendo o América do México. Eram times ruins. Esse time é galáctico, com salários milionários, cheio de jogador acomodado, que tinha sete títulos para disputar. Perdeu os sete. E desses, a vergonha contra o Olímpia, a vergonha de quatro para o Fluminense no Carioca, a vergonha para o Al-Ilau na semifinal do Mundial, é o ano, eu já digo, é o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. E se não for para a Libertadores no ano que vem, o que tem chance, aí, amigo, vira o ano da desgraça. Eu vou te dar uma notícia, Bruno, aqui, me perdoe, ele vai adorar, ele vai adorar. Vamos lá, próxima rodada, lá em Fortaleza, já que é ruim para o Botafogo pegar o Fortaleza lá, deve ser uma maravilha para o Flamengo também pegar. Para o Flamengo é tudo ruim, do jeito que a gente está jogando, se pegar o Ibis. Então, próxima rodada, próxima rodada, o Flamengo pega o Fortaleza em Fortaleza. Na próxima rodada, depois, ele pega o Palmeiras no Maracanã. É a cara da tragédia. Maracanã. Aí, calma, calma. Aí, sabe depois do Palmeiras, sabe o quê? Calma, deixa eu te dar uma informação. Você está se divertindo, né? Adoro. Você gosta da tragédia do Flamengo, né? Puta, que parei, eu me divisto. Então, deixa eu te dar uma informação que vai melhorar para você. Vai. Nada que fique pior que não seja... Vamos lá. Hoje o time foi tão sem vergonha, hoje o time foi tão revoltante e arbitragem também, que é bem capaz do Flamengo perder mando de campo. Ah. Porque jogaram vários copos de água. Que caneta o solteu do Deu, hein? Um deles pegou na cara do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, ó, foi a melhor coisa, vou até te falar, tem Maris que vem para bem, porque se a água não pega na cara do Bruno Henrique, o Bruno Henrique agrediu o árbitro, viu? Não, não é, não. O quê? O Rodrigo Castro tentou segurar ele. Ele estava querendo pegar o árbitro. Se a água não... Não sei se vocês viram esse lance, vocês... Não. Se a água não bate no rosto do Bruno Henrique, poderia ter sido pior. Olha aí, ó. E é capaz do Flamengo perder mando e já tem até gracinha no chat, mas eu mereço. O quê? Eu mereço me foder. Eu mereço. Por acreditar nesse time sem vergonha. Calma, Tico. Ó, não, mas calma, deixa eu ler pra você. Ah, meu Deus, que engraçado. O Flamengo perdeu. Quero ver a cara do pilhado. Já tem até poesia. Essa é da hora. Você viu, Bruno? Ó, vou te passar, então. Vou te passar. Fortaleza fora. Aí vem, volta em casa, no Maracanã, Palmeiras. Aí o mando de campo é do Flamengo de novo. O Fla-Flu. Aí tem aquele jogo atrasado do Bragantino. Aí depois ele vai pegar o América Mineiro. O América Mineiro adora aprontar. Aprontou com o Inter hoje. Eles não vão vender o momento da Rota Fácil em Minas. O jogo vai ser Uberlândia. Vai, Uberlândia. Aí depois o Megão tem o Atlético Mineiro. O que pau deu, hein? Nossa Senhora. Ó, de oito jogos... Aí vai pegar o Cuiabá. Cuiabá. De oito jogos, São Paulo aqui. Ah, e uma coisinha que eu quero deixar claro. A última é São Paulo. Uma coisa que eu quero deixar claro que é informação, tá? Flamengo reclamou tanto do gramado... Mas vou te falar. Tanto do gramado. Calma. Eu recebi informações hoje de gente muito segura. Sim, dá o nome. O Flamengo sabia de tudo. O Flamengo sabia que ia ter show do Roger Waters. O Flamengo, um agrônomo do Flamengo... Foi lá e já... Acompanhou toda a situação do gramado. E o Flamengo sabia. Então, pra essa diretoria também, que quer se fazer de sonsa, jogar estádio contra, já sabia de tudo. Tá? Então, também vai expor... Claro, o gramado tava horroroso, mas o Flamengo sabia. Que jogar lá, porque deve ter dado uma boa quantia ali pro Flamengo. Por que o torcedor... Eu vi esse lance aí, que foi o lance do Soteiro, dele dar uma caneta no Bruno Henrique. E antes disso, por que o torcedor tava tão revoltado, jogando... Tirou água. Tirou, foi... Caiu quase mais de 15 garrafas de água no campo, né? Torcedor bastante revoltado, né? Não, o torcedor tava revoltado porque o jogo tava do caralho. O jogo tava maravilhoso. O torcedor tava revoltado porque o Flamengo tava ganhando de 3 a 0. Não, não, deve ser. Tava jogando bem. Eu acho que não foi só por esse jogo, pela temporada toda. É lógico, Vampeta. O torcedor do Flamengo, ele tá se rasgando. Ele tá se rasgando. Eu vou apoiar que jogue? Não. Antes que idiotas digam... Ah, mas o torcedor do Flamengo tá revoltado. É óbvio. Sete títulos em disputa. Vergonha nos sete. Vergonha nos sete. É óbvio que o torcedor tá puto. E também ficou puto com a arbitragem. Tem que ser sincero também. Não é ele o culpado único. Eu não vi o lance do Gerson. Mas a expulsão do Gerson é uma vergonha. A CBF é uma vergonha. Ó, esse é o lance do Bruno Henrique. Ó. Ó lá, olha só. Olha o que o Rodrigo Caio faz, ó. Vai passar o lance do torcedor. Se não é o Rodrigo Caio e a água que bate no árbitro, ó lá. Que vai agredir o quê, Vampeta? Fala besteira. Fica olhando. Não vai agredir nada. Olha lá, não vai agredir nada. Nada. Não vai agredir nada. E é só você reclamar. A arbitragem foi horrível. Porque decidiu o jogo. Claro, ele expulsa o Gerson com 40 minutos do primeiro tempo. Num lance que não é pra expulsão. Chamado pelo VAR, esse VAR lixo que tem no Campeonato Brasileiro. Pedro pegou bem. Mas assim como eu disse que o Botafogo não pode culpar a arbitragem, porque também pecou. Olha aí. Essa é a expulsão. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Essa expulsão é uma vergonha. Ele não faz nunca o movimento de dar porrada. Ele vem protegendo o lance violento e amarelo. Ele não faz movimento de soco. Ele não faz movimento de cotovelada. Ele entra forte. Mas por você expulsar o jogador num jogo que tava tranquilo, não tava violento, você daria a expulsão? Eu tô vendo aqui agora. Eu tava fazendo o jogo do Corinthians. Então você pode ver de novo. Você tá cego? Vem aí, ó. A televisão. Você vai poder ver de novo. Olha aí, ó. Aí. Aí vem o Klein e decide o jogo. Tem isso. Tem isso. A arbitragem é um lixo. A arbitragem brasileira é um lixo. O Klein que prestou era o Calvin Klein, né? Klein bom. O Klein bom era o Calvin Klein. O Vamp tem cuequinha. Ah, não. Daria amarelo. Não, agora eu vi. Eu vi agora. Agora eu daria amarelo. Porra. Isso aí nunca é lance pra expulsão. Um amarelo. Como eu também não vi o do Adrielson. Eu tava subindo. O do Adrielson ainda mais chique da louça. É pior. Então eu daria amarelo. Mas é ridículo a arbitragem. Mas eu não vou culpar a sua arbitragem. Né, Bruno? Teve o erro, né, Piperno? Mas eu me recuso a dizer que a culpa... Como eu tava aí, tava 1 a 0 ou tava... Tava 1 a 1. 1 a 1 já. É isso que eu tô falando. Tava 1 a 1 com o Flamengo não jogando nada. Nada. Gabigol, Pedro. Como foi? Eu não daria amarelo. Nada. Nada. Todo mundo não teve... Nada. Nada. Horrível. Nada. Ninguém jogou nada, né? Ninguém jogou nada. Hoje no Flamengo você não pega ninguém. Pra salvar. E jogou bem. Ninguém. O Rodrigo caiu, entra porque o Bruno... Entrou bem, tá? Não, e machucou, né? Por causa da expulsão. Por causa da expulsão. Aí teve a expulsão no Gerson. O Rodrigo entrou de volante até. Uhum. Ele entrou de volante no início do segundo tempo. O Tite, ele tenta voltar sem mexer, né, depois da expulsão. Mas volta muito mal. Aí ele tira o Arrascaeta e mete o Rodrigo Caio, porque a coisa tava feia, né? Mas não... Acabou perdendo o jogo do mesmo jeito. Foi uma... O Flamengo, ele teve poucos momentos bons, assim. Quando ele faz um a zero, era justo, assim. Ele tava melhor. Mas não tava bem também, não. Não, não era nada absurdo, mas ele tava melhor que o Santos. Aí teve um chute lindo do Aeto Lucas na trave, que foi na gaveta, e depois disso nada mais. E quando tomou o empate, então, aí caiu. O time caiu bastante. Também acho que esse lance do Gerson era pra amarelo, que não é o movimento, assim, de... Ele não vai numa cutuvelar. Não é aquele movimento de cutuvelada ali. Ele abre o braço, até o braço dele vai no ombro do jogador e depois encosta o cotovelo. Não é aquela cutuvelada. Tem até primeiro movimento no ombro do adversário e depois, quando ele mexe o braço, bate ali na cara do furque. Mas não foi uma cutuvelada, assim. Pra mim, eu não interpreto aquilo como uma agressão. Pra mim foi lance pra amarelo, mas independente disso. E aí eu concordo com você. Bruninho, só vou te interromper rapidinho pra gente encerrar na Rádio Jovem Pan, tá, galera? Agradecer a sua audiência monstruosa na Rádio Jovem Pan. Nessa vitória heróica do Palmeiras. O Santos ali se distanciando da zona. O Flamengo seguindo uma palhaçada, uma vergonha, um circo. E a gente segue no YouTube por enquanto. Muito obrigado a sua audiência na Rádio Jovem Pan. E uma boa noite pra todos vocês. Bruninho. Eu concordo com você. Independente do técnico. Eu gosto muito do trabalho do Tite. Sempre elogiei o Tite aqui. Acho o melhor técnico brasileiro. Mas, independente... Não dá pra... Esse ano não tem mais como você ficar colocando na conta de treinador mesmo do Flamengo. Independente se é o Tite ou qualquer outro. Cara, já passou o Vitor Pereira, já passou o Sampaoli. Aí você pode ter restrição a todos eles. Mas, pô, ninguém é competente. Todo mundo ruim. Ninguém sabe nada. O Vitor Pereira tem uma carreira. No Porto, em outros clubes. Na Turquia, na China. Ele tem a carreira. E o técnico estrangeiro que vem pra cá, o mercado é mais ou menos esse. Ele tem um currículo que não é distante dos outros estrangeiros que vieram pra cá e fizeram sucesso. O Jorge Jesus mesmo, que fez um trabalho brilhante no Flamengo. O currículo do Vitor Pereira fora Flamengo não é tão diferente do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é mais velho, é mais experiente. O Sampaoli já fez ótimos trabalhos, inclusive aqui no Brasil. No Santos, pra mim, foi ótimo. No Atlético, bom. E no Flamengo não conseguiu trabalhar. E o Tite, então, nem se fala. É a história do Tite. Então, claro que esses caras sabem trabalhar. Pode ser que um não deu certo, um não encaixou com o elenco, outro teve problema. Mas não dá. Não dá mais. Por tudo que o Flamengo já fez em 2023, não dá pra ficar colocando na conta de treinador. Não tem como fazer isso mais. Não é possível. Ninguém, sério, todo mundo é incompetente. Não dá pra ficar colocando na conta dos técnicos, não. Mas que ia ser um pouquinho de bem feito. Ver Marcos Braz e Rodolfo Landim sem disputar Libertadores no último ano de mandato. Depois de tudo que fizeram, ia, né, Piperno? Ah, mas acho que isso não vai acontecer, não. Agora, esquisito é esse Santos, né? Porque dos três últimos jogos que o Santos fez fora de casa, ele ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras e tomou de sete do Inter. Quer dizer, lógica nenhuma, né? Mas vai escapando aos poucos, faz realmente uma campanha de reação e o resultado de hoje foi muito surpreendente. O que? Qual é o resultado do Flamengo? Foi muito. Mas foi muito, mas não é surpreendente. Ele ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo. Se a gente lembrar da vergonha, é que foi o Flamengo no ano. Não, não é? O Santos ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo fora. E no meio tomou sete. Então também é um time, assim, é muito difícil a gente apostar em algum resultado do Santos, né? Vamp. Mas sobrevivendo ali, né? O Santos, eu sempre apostei aqui que o Santos não vai cair e o Botafogo vai ser campeão. O Santos não vai cair. Até hoje eu pensei que fosse. O Flamengo e o Santos não vai cair. É, a gente falou que não ia. Eu e o Vamp. O Santos também não vai cair. O Flamengo e o Santos e o Goiás. Eu botei Goiás e Bahia, foi isso que eu botei? Eu botei... Não. Você botou o Goiás e... É, mas você vai... E Vasco? Eu botei... Não, eu cheguei a botar Goiás e Bahia, depois eu botei Goiás e Cuiabá. Botei Goiás e Cruzeiro. Cruzeiro não vai cair. É, mas o Cuiabá já tem 40 pontos. É, tem 40 pontos. Mas amanhã eu jogo o Goiás e jogo o Vasco. Se os dois vencerem, o Goiás vai a 35, o Vasco a 34. Aí você tem com 37 Cruzeiro, o Santos e Bahia, e com 39 Inter e São Paulo. Tem São Paulo e Cruzeiro amanhã também. Então se Goiás e Vasco vencerem, o Corinthians tem 40. Amanhã tem um monte de jogo à tarde por causa do feriado. Tem Cuiabá e Vasco à tarde. À tarde. Só que joga à noite é São Paulo. Então amanhã pode, em compensação, se Goiás e Vasco perderem, eles começam a descolar. Fica às 5 atrás, né? Então amanhã, amanhã, para o rebaixamento é um dia bem importante aí. Ou pode determinar Goiás e Vasco como candidatos claríssimos, os dois principais. Ou você mete aí até uns três times no bolo ali. Então amanhã é um dia importante lá embaixo. Bom, galera, a gente vai finalizando, né? O dia da vergonha. Na verdade, a noite da vergonha para o Rio de Janeiro. Ué, mas foi. Foi a noite da vergonha para o Rio de Janeiro. O jeito que o Botafogo perdeu. O jeito que o Flamengo perdeu. Noite da vergonha para o Rio de Janeiro. E a noite da consagração aí para o time de São Paulo. Foi de épica. Que épica realmente a noite aí para o Palmeiras. O Palmeiras heróico e o Santos, que se deu respeito ao contrário do Flamengo. E o Corinthians também. Ah, teve o Timão. Eu fiquei quieto. Mas que gol que levou. Eu não quis falar muito, porque a gente não pode falar muito para deixar nós esquecermos. Irmão, que gol que levou o Bento. Que golaço. Jogada trabalhada. O que foi aquilo, irmão? Jogada trabalhada, irmão. Eu juro. Eu acho que eu nunca vi um frango tão frango na minha vida. Eu não quis falar nada, Bruno. Para não criar expectativa que ainda está ruim ali. É melhor deixar quietinho. Deixa quietinho. Mas eu nem falar. Eu juro que eu nunca vi um frango tão frango na minha vida. Eu não queria que foi estar nada. O jogo foi às 19 horas. Parecia que ele estava com o olho vendado. Tipo, cadê a bola? Eu fiquei quieto porque a uforia do Palmeiras é maior do que a nossa. Caramba. Quietinho. Como é que é o nome daquela série da Sandra Bullock? Só que ela fica assim. Como é que é o nome? Porque ela tem o olho vendado. Só que é o seguinte, ó. Do Netflix famosíssimo. Só que é o seguinte. Na tabela o Corinthians já passou o São Paulo, viu? Passou. 40-39. Passou. Eu vou botar aqui. Não, porque quando eu falo assim, se o Corinthians está ameaçado, São Paulo também está, então. Não, o Corinthians com 40... O São Paulo amanhã ele tem ganho no Cruzeiro. Não tem problema. Se o São Paulo perde no Cruzeiro. Bird Box. Sim. É Bird Box o nome. É boa. Da série. Parecia que o Bento hoje estava com o olho vendado. Mas tudo bem, ganhou. Mas que gol foi esse? Você sabe que a Sandra Bullock saiu com o meu amigo, os Esquiáveis. É, ele te falou isso. Eu posso falar também que eu saí com a Sharon Stone no auge. Eu posso falar também. Eu não acredito em você. Falar todo mundo pode. É um cara bonito, eu acredito. Hoje não, você não está mais comigo. Você é um rapaz hoje que tem uma... Eu posso falar, ó, Fap, no auge da Sharon Stone eu saí com ela. Só que eu sou obrigado a dizer que eu acho o Lívia Weber muito melhor que Sharon Stone no auge. Não consegue só merda. Não consegue só ter. É. 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 Você gostou? Tá certo. Eu estou justo. Minha Weber está muito mais. Muito mais em alta que Sharon Stone em Instinto Seu Maia. É melhor acabar logo a pôr do programa. É uma galera com uma pôr aí. É uma hora acabar. É uma boa noite. Amanhã tem bate-pronta, hein. A partir de meio dia, no YouTube da Jovem Pan. Isso já se enrola, você vê? E na rádio Jovem Pan. Uma boa noite pra todos vocês. É melhor acabar logo.